Enquanto muitos participam de festas agitadas e em alguns casos perigosas, vários jovens das comunidades pertencentes à diocese se encontram em retiros, onde a natureza e a alegria estão presentes na convivência. Dentro dos retiros, como o da paróquia de Santa Maria Mãe de Deus, onde 116 jovens participam, são criados grupos que no decorrer do encontro partilham e se fortalecem através de núcleos potencializados na palavra. Em toda a diocese de Castanhal, os retiros de jovens nesse período do Carnaval são marcados por momentos de reflexão, de oração e de lazer, que caracteriza um jovem que faz parte de uma igreja viva, uma igreja autêntica, alegre na misericórdia do Pai. A cada ano, mais jovens são envolvidos e sentem a necessidade de convidar outros a estarem presentes e vivenciarem o que o retiro proporciona. Bem, é meu quinto ano que participo dessa grande experiência, que é o retiro de Carnaval. É uma experiência única que convido os outros jovens que nunca participaram dessa experiência a estar participando. Bem, todo ano, como eu venho, eu procuro buscar outros outros jovens a participar desse grande evento. É uma experiência única que só quem está aqui vive o momento sabe do que eu estou falando. Essas pessoas vêm para cá para se divertir com Deus, vêm escutar a palavra de Deus, vêm viver momentos únicos. Só quem está aqui sabe o que é o momento de adoração, o momento de louvor, o momento de compartilhar com as pessoas. A gente aprende várias outras coisas, a compartilhar, a conversar e vários outros momentos que é indescritível. São muitos os fiéis que se dedicam nos dias de retiro, como Dona Cleo Marina, conhecida como Tia Cleo, que se sente satisfeita em colaborar para que mais jovens encontrem o Senhor. Eu me sinto muito feliz, amo meu trabalho, gosto muito de ajudar esses meninos, até porque eu tenho certeza que eu estou fazendo algo para que eles possam se encontrar com Deus. Então eu me sinto muito feliz em deixar a minha casa, a minha família e vir aqui fazer a minha parte para que eles possam se encontrar com Deus. É uma outra família que eu tenho. Para a realização dos retiros, as coordenações tiveram vários dias de preparação. Tivemos vários dias de reuniões para preparar o retiro para os meninos, né? Então é uma satisfação muito grande, porque é trabalhoso, mas está sendo muito gratificante por chegar aqui e ver eles de fato aproveitarem o momento. Até mesmo crianças que acompanham os pais voluntários tem palavras de ânimo diante das experiências e dos momentos vividos no retiro. Eu gosto mais de conversar com meus amigos, brincar e rezar também. Eu me sinto muito bem participando, aprendendo, que eu quero voltar renovado. Assim, entre uma história e outra, o chamado a viver uma experiência nova nesse período de retiro apresenta uma convivência saudável entre os jovens. No começo a gente fica meio sem graça, porque ninguém se conhece, né? Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com os outros jovens, fazendo novas amizades. E assim a gente vai se acostumando, vai se adaptando ao local, que é muito bonito. Momentos de brincadeiras, de práticas esportivas, que no cotidiano vai revelando a presença cristã. A paróquia de Santana, em uma chácara localizada na agrovila de Itaqui, está vivenciando momentos importantes de evangelização e dinamismo juvenil, próprio dos retiros. Cerca de 80 jovens estão participando. Jovens que, em varandas, deitados, sentados em colchonetes, apoiando-se nas paredes, vivem uma aventura com a palavra do Senhor, buscando em cada mão, em cada olhar, as palavras do Cristo. Olha, nesse momento, é um momento de festa, né? Que todos se festejam, se alegram. Tem um carnaval fora, e a igreja também proporciona esse momento para os jovens se alegrar com Cristo. Então, é o carnaval onde os jovens se reúnem, esse momento, esse tempo de carnaval, em que os jovens se reúnem, se retiram daquele barulho, daquelas festas que o mundo oferece, para festejar com Cristo. Então, durante esses dias, nós temos alguns temas, né? O tema que a nossa própria igreja está vivendo, que é o tema da misericórdia, sobre o ano da misericórdia. Também sobre a missão, que é a missão da igreja, que é a própria natureza da igreja ser missionária, anunciar, evangelizar e testemunhar o próprio Jesus. Então, esses jovens vêm experimentar, fazer essa experiência de Cristo. O impacto positivo é visualizado na interação dos grupos, no testemunho e nas palavras. Palavras essas que revelam o entusiasmo de quem, na alegria dos encontros, conhece um pouco mais de Jesus. Eu acho que, eu não esperava que o retiro fosse ser tão bom, mas eu acho que supriu as minhas expectativas. Eu acho que na questão, que a gente está trabalhando com jovens, e aí a gente sabe que é muito difícil lidar com jovens. E a gente percebe como os jovens se entregam, como eles estão se entregando, como eles estão se emocionando. E isso, para a gente, acho que é o melhor que a gente queria. E ver que eles não estão tendo vergonha de chorar, vergonha de dizer o que sentem. Então, a gente está vendo realmente eles que estão se entregando inteiramente ao nosso objetivo. Não é a primeira vez que eu estou participando, já é o segundo ano. E, para mim, no primeiro ano que eu participei não foi por vontade, foi por pressão mesmo. Só que, esse ano, eu vim por vontade própria, porque eu achei muito bom no passado. É uma maneira da gente se divertir, mas com responsabilidade, estando perto de Deus. É uma maneira da gente aprender a se divertir, sem estar bebendo, sem estar nas coisas mundanas. E, sim, ser feliz, saber se divertir com a palavra de Deus. Os retiros proporcionam momentos de espiritualidade, onde o encontro com o Senhor ocorre de forma intensa e verdadeira. Todos os anos, vários retiros ocorrem na Diocese de Castanhal. Muitos e muitas propostas do mundo, e a igreja oferece esse período, esses dias de espiritualidade, de um encontro intenso com o Senhor. É claro que esses momentos têm momentos de oração, momentos da espiritualidade, momentos das palestras, a Santa Missa, a adoração. E tem os momentos mais livres, onde os jovens podem brincar, ficam mais livres. Mas é um momento muito especial. Certamente os nossos jovens aproveitam deste momento e se enriquecem deste momento. De fato, nós gostaríamos, como igreja, como paróquia, oferecer aos nossos jovens este período, este momento, onde cada um pode experimentar intensamente a presença do Senhor, a presença dos irmãos.